Amanhã Amanhã Na beira do grande rio Onde canta o sabiá Vou entrar sertão adentro E a natureza vou respeitar Do jeito que Deus lhe deu Mesma coisa vou preservar Faço repanho selvagem Só pra ver o que a sorte dá Vou criar os ebos de um caracol e groserá Juntando com Deus adiante Em toda hora, em todo instante No repique de um berrante Põe o gado no curral Naquele sertão perdido Tive mesmo que enfrentar De noite eu não dormia Escortando a onça me ar Em madrugada eu saia Pro meu sono despertar É o prazer da minha vida Ouvir os passos cantar Na beira do grande rio Cedo eu ia me banhar Eu rosto a funda no pó E as águas brilham no sol Por ser um dos rio maior Que desaguar o mar Quando arrumar minha vida Pra trás eu torno a voltar Volto pro meu chão mineiro Que é meu berço natal Vou fazer nova morada No sol de Pinas Gerais Onde tem ouro e diamante Do tanto que precisar Mineiro de toda espécie Pro governo exportar Meu Brasil de porta aberta Pro povo vou dar uma letra Foi a maior descoberta Do Pedro Alves Cabral Pro povo dita Espanha E aí